A Enfoque Comunicação e o Boc News fizeram uma pesquisa entre os eleitores santistas para saber qual a expectativa para 2016. O balanço não é nada positivo. 42,2% dos entrevistados disseram que acreditam que o ano de 2016 será pior que 2015 para o país economicamente. A gente veio hoje às ruas para saber um pouco melhor a opinião dos santistas em relação ao próximo ano que se aproxima. Do jeito que está a tendência é piorar, ainda mais é um comércio que tem que ir acompanhando a crise, ou seja, tem que ir aumentando os valores. Por exemplo, o preço aqui da água a gente vende a 13 reais e a tendência é ir aumentando por causa dessa crise. A gente que é brasileiro sempre tem, fica na expectativa de sempre coisas melhores, mas é do jeito que está aí a economia. Esses governos só pensam neles, nos partidos. A população sofre com essa economia que está aí. Então a gente tem que trabalhar, todo mundo pensa só em trabalhar, trabalhar e trabalhar para conseguir as coisas. Agora esperar alguma coisa desde lá em cima, ninguém espera nada. Como está indo, ninguém está satisfeito. Todo mundo está preocupado, mas eu acredito que vai melhorar. O problema não está só no governo, está também na população, em relação ao pagamento dos impostos ou o tipo de consumo que as pessoas costumam ter. E aí a galera tem que dar uma controlada, não pode se desesperar também e entrar numa cultura de que está tudo muito ruim e que não é bem assim. É, está muito difícil para a gente esse final de ano. E eu espero, eu tenho a expectativa que a economia melhore, que a gente consiga tirar essa bagunça que está com os políticos, consiga prender quem deve ser preso. E eu tenho esperança, eu tenho dois netos e eu tenho muita esperança que em 2016 as coisas vão melhorar. A expectativa é de, da minha expectativa, que eu acredito que não vai melhorar, entendeu? Devido a situação que está acontecendo no país de desemprego, entendeu? Está todo mundo sem dinheiro, eu acho que não vai melhorar. Até por causa dessa transição que está acontecendo, que vai acontecer futuramente de troca de presidente, vai prejudicar muita gente, entendeu? Olha, para o país eu não acho que tenha muita coisa boa, não. A gente espera, a gente sonha, a gente acredita, né? A gente tem fé que seja para melhor, mas eu não sei não, está muita confusão por enquanto com esse negócio da política, né? Da parte econômica também que está difícil, tudo muito caro, tudo muito difícil. Vamos ver, eu não espero muita coisa não. Eu gostaria que fosse melhor, assim a gente gostaria, mas eu não tenho muita expectativa não de que seja melhor. Eu acho que até resolverem tudo, principalmente na parte política, na parte econômica, que está muito difícil, ainda vai o ano que vem todinho e a gente ainda vai ter que fazer muito sacrifício. Assim eu acredito, né? Vamos ver. E aí E aí E aí E aí